Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula. Você que investe para longo prazo, faz swing trade. Day trade é a abertura do nosso mercado direto ao gráfico semanal por hora, uma semana negativa, segurando na média o diário. Olha aí, rapaz, ontem nós tivemos no diário um candle que foi buscar a média de 21, pegou como resistência e depois devolveu. Vamos ver se no dia de hoje conseguimos romper essa média 60 minutos. Está aí a linha de tendência de alta, está o mercado fazendo a sua correção, retestando esse ponto que o amigo Dom colocou aqui para você. Tem que ajustar isso aqui, rapaz, menina, dá atenção. Se você opera o mini índice ou opera o mini dólar, tem vídeo no canal e grupo fechado no Telegram. O grupo começa hoje, vai até o último dia do mês, R$100 para você estar comigo todos os dias. Na abertura do mercado eu coloco todas as imagens, marcações e mando os áudios dizendo como eu estou operando para ajudar a tua leitura e operacional. chamando o WhatsApp. Eu conto tudo para você. Vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades. Mas primeiro, que bom que você está por aqui. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda, de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula, é sempre aula e vamos direto ao S&P 500 que está negativo 0,70. Feio demais e quem sabe, olha, vem buscar essa LTA que o amigo Dom colocou aqui e quem sabe segura. O mercado quem decide. Petróleo Brand Futuro fazendo correção. Olha aí, para baixo, menina, menino. Quanto mais desce aqui, rapaz, menos pressão na inflação. Isso é ótimo. Vamos deixar o petróleo Brand Futuro para baixo. Como fechou o nosso mercado ontem? Anota aí. Aqui as ações que se destacaram na ponta comprada e aqui as ações que se destacaram na ponta vendida. Faz o seu bom estudo voltando para o nosso mercado, nosso gráfico, começando o vídeo de hoje com MYPK3. E no vídeo de hoje, um vídeo muito importante, eu vou falar de algumas ações que eu acredito cegamente que o investidor de longo prazo deveria dar uma boa olhada para quem sabe encontrar uma oportunidade. É uma recomendação para você? Claro que não. São ações que eu dei uma olhada nos fundamentos e disse, olha, vale a pena estudar com mais atenção e quem sabe adicionar a uma carteira. Você vai decidir isso depois do seu estudo isento e independente. Começando com MYPK3. Você vai olhar os fundamentos, tá ok? Olha o gráfico semanal. Como você pode ver no gráfico semanal, a média de 21 é soberana. Se se afasta demais, volta na média. Não importa se é para cima ou é para baixo. Então, o investidor de longo prazo não quer comprar uma ação para longo prazo longe da média de 21 lá em cima. Ele sabe que pode segurar uma grande correção e se perde a média, essa correção acelera. Olha que sinal horrível no semanal nessa ação. Deixa eu te falar, rapaz, menina, estou colocando lá no nosso grupo do Telegram e também do WhatsApp as marcações da nossa área de membros. Claro que não são todas as marcações, mas são muitas marcações onde você pode fazer o seu bom estudo e quem sabe encontrar excelentes oportunidades. O link para o grupo está na descrição do vídeo. Entre a casa e sua você não paga nada. Estude em equipe e você chega mais longe. Vamos para os 60 minutos que a gente tem aqui. Uma ação que está na mão do pessoal da ponta vendida, rapaz. Para baixo com vontade. A ação partiu e olha aí, fez uma subida de quase 70%. Começou a descer, deixou aquele famosíssimo cachorro velho da munganga. Está na mão do pessoal da ponta vendida. É hora de aguardar para ver se essa correção para. E você, depois de um estudo, quem sabe, coloca na sua carteira de longo prazo. Fica atento, menino, menina. Outra ação, olha aí. Goal 4. Anota aí, menina, rapaz. Porque essa é outra ação que me despertou lá nos fundamentos. E olha, aqui a máxima da retomada. 10,65. 10,50 dá para fazer a operação se para. Por quê? Fundo, topo. Parou com o fundo mais alto, rompeu o topo. Desperta o pessoal da ponta comprada. Qual é o problema que tem que fazer essa operação? De olho aqui, olha. Porque se toca aqui, recusa, volta. Já viu, né? Entra no prejuízo. Então, para quem tem plataforma e pode cuidar da operação, faz aí o seu bom estudo. Marfrig, ontem, no fechamento de mercado, falei para vocês darem atenção. Há ações, rapaz, do setor da proteína, animal. Essa aqui é uma ação que eu tenho na minha carteira de longo prazo. É recomendação? Claro que não. A ação fez bonita a retomada. O que ela disse aqui no 15,02? Não passo? Não passo. Comprar aqui abaixo é o quê? É aceitar um risco desnecessário. Para baixo e para baixo com força. E olha aqui, 10 horas da manhã. A compra do eufórico. Tamanho? Quase 10. O que a gente faz? A gente descobre que a ação está valendo a pena para longo prazo? Deixa ela fazer a correção dela. Olha o semanal aí, rapaz. Deixa fazer a correção. Quando ela faz sinal no 60, você faz o seu bom estudo. Está ok? Agora, e tube 4 bancão no semanal. E essa aqui eu considero ser a melhor ação da B3. Por quê? Se a opinião minha nunca deu prejuízo, bancão aqui, olha. Pode vir o bancão de fora que quiser para concorrer, que ele expulsa. Não tem como. Muitos tentaram. Pode acreditar? Sou filho de um homem que trabalhou mais de 25 anos em banco. Agora, dá atenção aqui. Essa aqui é a média de 21 e esse é o gráfico semanal. Toda vez que se comprou longe da média de 21 no semanal, olha aí, segurou uma correção. Você quer entrar para longo prazo? Você tem que fazer esse bom estudo. 60 minutos. Está na mão do pessoal da ponta vendida. Dá para colocar uma linha verde aqui. Por quê? Olha aí o tamanho da correção. E aí, se a correção para e volta, você consegue fazer uma entrada. E olha o semanal. Está perto da média de 21 no semanal. Você faz um bom estudo. Vibra na tela. Olha aí o nosso ponto é o 19,36. Precisa parar essa correção e voltar. Se desce 17,92, o pessoal da ponta vendida está de olho, viu? Outra ação aqui, rapaz, que o pessoal da ponta vendida está de olho. Aqui, no caso, é operação. Para longo prazo, não tenho, viu? Preste atenção porque tem o famosíssimo cachorro Gaidamunganga. Um monte deles. Agora, 9,94. Perdeu aqui. O pessoal da ponta vendida vai estar de olho, viu? P.K.A.R. 3, aqui uma aula para você. Você faz melhor aquela coisa que você aprende para ensinar. Eu sei que o público aqui do canal é um público com uma idade acima de 30 anos. Muitos são pais e alguns avós. Eu vou te perguntar, se o seu filho tivesse arrumado o primeiro emprego, trabalhado o ano inteiro e disse assim, pai, eu juntei uma grana, vou comprar uma ação. O que você acha de eu pegar o meu dinheiro todo e comprar P.K.A.R. 3 agora, pai? Você vem aqui na média de 21, leva até o topo e diz para ele assim, olha, meu filho, eu acho que você está assumindo um risco desnecessário. A ação pode até continuar subindo, claro, verdade. Mas, ela pode precisar buscar a média de 21 no diário, você entra na correção. Se ela perde a média, aí a correção aumenta. Tenta fazer uma operação assim, imaginando como se você fosse dar uma aula para alguém e tivesse responsabilidade naquilo. Aí, suas operações vão melhorar muito. Certeza. Então, agora é hora de aguardar. Pose 3 no diário também, olha aí. Lá em cima está no limite da honra. Esse sinal no diário não é bacana. Quem está nessa operação, cuida da operação, entrou às 10 horas da manhã, só pode ir no alvo, no stop. Não deixe o emocional bagunçar a sua operação. Raio 3 na tela, rumo, rapaz. E olha aí, 20,84. Se o rumo passa por aqui, desperta o pessoal da ponta comprada. Perdendo fundo, vendida. Prio 3, 28,06. E agora, amar 3, 2,74 e 2,39. É o mercado quem decide, viu? Camil na tela. Dá uma olhada em Camil. E a média de 21 no diário. Se afastou da média, buscando a média, não tem conversa. Dá atenção a essa ação. É outra ação que eu estudaria para longo prazo. Está na mão do pessoal da ponta vendida. Precisa parar e romper o 10,74. E RBR3, e mais uma vez, o amigo Dom vai dizer. Pessoal, vão empurrar e vão empurrar com força. Não acabou. E olha, não acreditem em subidinha, não. Porque subidinha agora, só o pessoal executando lucro. Se sobe, perde o fundo. O pessoal da venda vai empurrar com mais força. A dona Oi, rapaz, olha aí, ontem esboçou uma reação. Quem sabe hoje vai buscar a média. Fica de olho. O pessoal que opera no Day 3, ganha dinheiro. O pessoal do Swing 3, aguarda. BBDC 4, bancão, Bradesco. Olha aí, desceu. Dando dinheiro para o pessoal da ponta vendida. Verdade, por quê? Olha, topo, fundo. Topo mais baixo, perdeu o fundo. A galera vende. Precisa parar e rompeu 19,94. Então, repassando as ações que você pode dar uma olhada para longo prazo. MY, PK3, Goal 4, Marfrig, YouTube 4, PK3, Camil e BBDC 4. Bradesco. Anota aí e faz o seu bom estudo. Gráfico do Bitcoin na tela. 60 minutos. Bitcoin negativo. 1,5, rapaz. Mas, levando as outras criptos, como você pode ver, tem um caixotão aqui. Olha, reteste de fundo e recusa de topo. Tem que fugir do caixote. Rompendo o topo. Opera o pessoal da ponta comprada. Já tem uma linha lá no grupo de criptoativos. E perdendo o fundo, opera o pessoal da ponta vendida. Certeza, não tem conversa. Vai lá no grupo. Tem um link para você baixar a plataforma. E vídeos para você estudar e alcançar os seus objetivos. Está ok? Quer uma recomendação do amigo Dom? Olha aqui, rapaz. A nossa página, livros. Livros que eu li e que me ajudaram muito. Quando você compra aqui, compra direto na Amazon. e ajuda o nosso canal. Muito obrigado. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe o nosso conteúdo. Até as 18h21. Com o nosso vídeo de fechamento de mercado. Se Deus quiser.